Música 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 Amém. 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 Nos índios, nos índios, os índios emplícios empanos, nós estamos trabalhando com meus homens. Como nós somos mais wife. O índio tinha 14 anos, o índio foi tão grande, como é o índio, o índio , os índios foram 24 pedidos. Amém. 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 e mamãe, nós somos Paulina, a Bodama, no 10 de octubre 1971. Asa, originelle, é a Congo Central, então, a graça de nacionalidade congolaise. E a Padra, que é o Papa, o Monsier Kudoma, e a Padra, que é o 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 Padra, mas em différents casos, mas em que ter recebido o desejamento e beber isso. Por isso mesmo que ter uma decisão, estamos trabalhando com essas pessoas que não têm um corresponsal. Então, eu tinha o quê? Eu tenho que ter 8 anos agora. Por isso, eles falam. Então, eu tenho a confirmar o que são os meus ganhar. E a minha criadora foi sua carreira, nós nos membros que estávamo. Agora, você tem que ter feito em 1922, eu tenho que ter feito. Essa é a sua participação da conselha. O trabalho está aqui, a uma aviança que eles não caminam com seus filhos, mas somos diretores de quando a perdoção da conselha. Agora, quando a 1891 da Bengala, E aí E aí Jesus vira-se. Reserva-se. OCDEADOR FABRENEILLA. é uma dúvida que vocês estão aqui a uma dúvida molecular de uma dúvida que vocês se já podem pedir. Nesse beschäfts aqui você vê isso aqui por exemplo na área. Vocês vão fazer o nosso trabalho, eu vou dizer que vocês vão para fazer o nosso trabalho, então estamos fazendo alguma dúvida que vocês vão poder fazer o trabalho aqui e eu vou fazer o nosso trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Nós recebemos homenagem ao seu grande serpente de Deus em acordo com seu chrétien, pois ela foi a primeira dame com uma fama estimativa, empruntei de valorar o seu talento. Em nome de todos os filhos de mamães frutas internacionales e solidariedades, este é feito, nós acessamos a notação com dúvida, e apresentá-se no torno e no circuito profundo, à a família artística em geral, à a família biológica de nossos filhos, aqui onde há, em particular, a Bébi e a Elie, onde há, de seu destaque a espírito, que sois o nosso consulado. E também, no sangue dole, en chameu do nosso coração, e agradeço a todos os artistas. Obrigado. 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 Obrigado por assistir, e agradeço a todos os artistas, e agradeço a todos os artistas. Obrigado. Obrigado. Eu quero dizer que nós estamos em uma chance, por exemplo, que eu não sei lá, mas eu vou dizer que nós, o curso de assistência, eu vou falar com os pais, por exemplo. Por quê? Porque na minha vida há um limite. Até que se você já está no sábado, você está no longo da um limite. Na minha vida é o que você está no sábado. Então, eu vou dar uma palestra que eu estou aqui. Eu vou dar uma palestra. 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 Eu sou, mas eu vou dar uma palestra. Eu vou dar uma palestra. Nada mais eu vou dar um momento – eu vou dar uma palestra que você escreve tanto aqui porque você está no fidas, mas sempre está no material. Eu vou bater, mas eu vou também encontrar o mesmo que a yeahss tek eu sou artista o humanismo. Mas já estávamos porque nós temos vóxias e não temos vóxias para eu não ter o grave. Mas se você quer dizer que nós temos vóxias, não temos vóxias. Nós temos vóxias, nós temos vóxias e vóxias, nós temos vóxias. They're talking about a lot of people who don't know what is happening. But I was going to never understand how it is. As for my son, I'm not a traitor. I'm not kidding me, mas a traitor I reallyELA has to say Daí, quando eu mando, eu vou por uma iniciação e daí, eu estou calmo. Eu estou me sincero, eu tenho uma casa, eu estou aqui, eu vou para a gente já visitar. Eu estou aqui, eu vou dizer o meu olho e a sua família, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Estava aqui, eu sou amos하는데 que eu tenho também, eu estou aqui e eu falo que já fiz mas. Estava aqui e estou aqui, eu tenho드� são as duas pessoas que estão a nossa viabilidade. Na verdade, o Senhor está por conta que você negra, ninguém関ou para ordinar. Ai eu quero dizer que o Senhor tem meu amor na terra, você tem de se aproximar e precisar sua pais, Nosso homem tem de ser um posicionado de estupê-los. E sério, sou mesmo que lhe vemos um desagradinho, Obrigado. 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 Obrigado.